Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim falar de um assunto muito importante. Vocês sabiam que é fundamental a gente cuidar da nossa higiene íntima com produtos específicos? Eu vou explicar pra vocês porquê. A nossa flora vaginal é composta tanto por bactérias ruins quanto bactérias boas que equilibram o corpo, cuidam da nossa pele e da nossa mucosa. Para eliminar os micro-organismos ruins e manter-os do bem, os novos sabonetes íntimos da Nova Muriel vêm turbinados com Bioecolia, um ingrediente ativo capaz de prevenir a proliferação de bactérias indesejáveis que causam doenças, maus odores e outros danos ao corpo. Além do Bioecolia, os sabonetes íntimos têm pH fisiológico, são hipoalergênicos e contam com ácido láctico, extrato de aloe vera e camomila em sua composição. São três opções de fragrâncias. Tradicional, floral e herbal para higiene íntima diária, com duração de 24 horas. Claro, tudo isso com a garantia de ter sido ginecologicamente testado e aprovado. E o resultado? Conforto, cheirinho ótimo e proteção, respeitando e melhorando a flora da mucosa vaginal. Íntimo Muriel. Você bem cuidada, sempre!